Música Gente, é o meu É o seu? É o meu Graças a Deus Oi, esse aqui que vocês estão vendo é o Mário E o Miguel vocês vão conhecer quando eu começar a beber Ex com dupla personalidade? Eu sou uma pessoa muito tranquila Muito festeiro também Se vocês me virem em algum momento Provavelmente vai ser em alguma festa Porque eu sou da galera Então vim aqui pra aproveitar bastante E mostrar quem eu sou Opa, vale por dois então A minha relação com os meus ex é muito boa A gente só não tem muito contato Mas Digamos que já tiveram algumas recaídas por aí Quem nunca, né? Não esperava me ver aqui? Demorou, mas chegou, né? E aí, tudo bem? E aí, gatinha? Tá bem? Oi Prazer Tudo bom? Oi, tudo bem? Gente, que cremosinho Que cremolice Eu amei esse menino Tá com o coração aberto? Estou Vim pra viver a série da melhor forma possível Tem gente que tá com o coração bem aberto, né? Tem gente que tá abrindo o coração pra você há muito tempo Eu sou mais de boa Eu venho pra se apaixonar Eu esperava que eu fosse ficar um pouco mais tranquilo Mas encontrar o João aqui Ainda mexe um pouquinho com os meus sentimentos Que a gente terminou Ainda tinha sentimento um pelo outro, sabe? Mas eu queria dar uma causada com ele também Porque ele parecia muito tranquilo Eu e o João, a gente entrou desde o primeiro dia Só que a gente virou amigo Amicíssimo Amicíssimo Nem um beijo Ele me chama de amiga Ah Quer que eu fale a mentira? Ou fale a verdade? Eu quero que fale a verdade Já teve beijo, sim O problema? É É meu ex A gente não tá namorando Nossa, eu tô bem resolvido Ah Você vai ficar de casal? Não, eu não vou ficar de casal Eu não vim aqui pra isso Sinceramente, o que eu achei da atitude dele Eu achei que ele tá se fazendo Não é o Mário que eu conheço Ele não é assim Não, na real Todo mundo aqui veio pra se jogar O ponto é que não apareceu ninguém pra me jogar É porque o João acha a gente muito feio Ele acha a gente muito feio Não, ele acha a gente muito feio Não, eu falei Vocês não são o meu tipo Eu não quero ficar com ninguém E é isso Vou esperar o meu ex chegar Nossa Nossa Eu não falei isso Sinceramente Eu não falei isso Acabou Nas entrelinhas Era o Mário A gente queria muito pra o João Tadinha Eu achei o Mário Um pouco mais superado do que o João Não que o João tenha alguma coisa pra superar Mas eu acho que a dinâmica vai mudar muito Na hora que ele entrar na casa Mas vai ser legal Se eles mandarem pra gente A gente vai ficar numa piscina De férias com o ex-caribe Salseiro VIP Toda quinta, nove da noite Na MTV e no Paraná Plus